Música 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 Empatados, eu estou na frente, Flores Tá bom, vamos empatar agora Música Música Eu fiz a minha estreia como titular na Premier League no jogo contra o Wolves. Verdadeiro ou falso? Como titular? Sim, como titular. Verdadeiro. Tenho um contrato com o City até 2025. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Pensava que era menos. Defendi as cores das Juventus durante três temporadas. Verdadeiro ou falso? Falso. Três é o meu número de camiseta. Verdadeiro ou falso? Falso. É o 31. O meu contrato com o City é até 2024. Verdadeiro ou falso? Falso. Até quando? Não sei, mas é falso. É falso. Até 2025. A temporada passada acabei com mais assistentes que o Kyle Walker. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu com duas, eu caio com uma. Sorry, Kyle. Em 16 jogos pela seleção de Portugal, eu marquei três golos. Verdadeiro ou falso? Falso. Você nunca marcou esses três golos. Três golos? Verdadeiro. Pô, esse meu lateral está demais. Lateral globuliador. Verdadeiro. Tenho meu nome escrito no Guinness Book. O livro dos recordes. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Acho ou não? Acho, velho. Verdadeiro. Verdadeiro. E porquê? Chute mais longo. 75.35 metros. Ui! Chutei na bola da mão, claro. Já joguei em três ligas de futebol diferentes. Verdadeiro ou falso? Fácil. Verdadeiro. Não, falso. Quais? Mais de? Mais de três ligas de futebol diferentes. Entendi errado. Essa eu ia acertar fácil. Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. Comecei minha carreira no Corinthians. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. São Paulo. São Paulo. Conquistei, até esta fase da minha carreira, seis títulos em duas ligas diferentes. Verdadeiro ou falso? Falso. É, falso. Sete títulos, entre eles um pela seleção portuguesa. Meu ídolo de criança sempre foi o Tafará da seleção brasileira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Eu já era sênior. Comecei a minha carreira no Seixal FC. Verdadeiro ou falso? Essa vai ser verdadeira. Verdadeiro. Falso. Barreiroz. Eu joguei em dois times antes de debutar com o Benfica em Portugal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual os clubes? Ribeirão e Ribeirão. Ribeirão e Ribeirão. É igual. Estou brincando. Ribeirão e Ribeirão. Ribeirão e Ribeirão. Se não fosse jogador de futebol, gostaria de ter sido piloto de avião. Verdadeiro ou falso? Nem estudou como é que vai ser piloto de avião. Isso é falso. Tenho décimo ano, mas é falso. Filoto de avião. Se não fosse jogador, nem sei o que seria. Talvez bandido, não sei. Ia ser pescador. Pescador, o bandido, uma coisa assim. Edson out again. What a brave, brave challenge. Manei's boot was up there. He caught the keeper. Eu recebi um chute no rosto em um jogo contra o Liverpool. E levei oito pontos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Os meus cães chamam-se Jackson e Madonna. Verdadeiro ou falso? Falso, para colocar os nomes feitos desses no cachorro, é falso. Falso. Tyson e Prince. Tyson, eu lembro que é o Hot Valley. E Prince. Na temporada 2018-2019, fiquei sem sofrer gol metade dos jogos da Premier League. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quantos jogos? Não sei, mas é verdadeiro. Verdadeiro, 20 jogos. E aí, eu ganhei. No final, acabei acertando mais. Não, não. Tá ali. Quem saiu? Ganhei. Ganhei por quê? Fala, fala, fala. Não, ganhei, ganhei. Já tá ali. Já não andou aqui no Avaro. Já tá. Sim! Não, mas ele questionou a questão de uma forma errada que eu não entendi. Por isso que eu respondi errado. Claudio, não há vara aqui, ganhei. Certo ou não? Porque eu quero zoar, Victor. É, português puxando saque de português, né? Aí complica para o brasileiro. Aí complica. É normal, é normal. Mas tudo bem, tudo bem.